Quem tá feliz aí não gritou, vai essa pisadinha mais especialmente pra galera de Lagoa do Ouro marcando presença. Tá com palma, chuveiro? Simbora! Vai! Vai! Tá que tiquitou, tiquitou! Música E não tem jeito não, não, tem jeito não. Essa morena parece manião E não tem jeito não, 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 tem jeito não. Tem a cintura de mole e o povo de violão. E tá que pisadinha, neguei, tá que pisadinha Nessa linda moreninha. E tá que pisadinha, neguei, tá que pisadinha Nessa linda moreninha. E tá que pisadinha, neguei, tá que pisadinha Nessa linda moreninha. E tá que pisadinha, neguei, tá que pisadinha Nessa linda moreninha. Quando chega no meu show, vai entrando pra dançar O homem fica maluco e a morena dá um nó. Quando chega no meu show, vai entrando pra dançar O homem fica maluco e a morena dá um nó. É toda sensual que até parece um avião Os homens ficam maluco quando um está no salão. É toda sensual que até parece um avião Os homens ficam maluco quando um está no salão. E não tem jeito não, 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 tem jeito não. Nessa morena parece um avião E não tem jeito não, 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 tem jeito não. Tem a cintura de mole e o povo de violão. E tá que pisadinha, neguei, tá que pisadinha Nessa linda moreninha. E tá que pisadinha, neguei, tá que pisadinha Nessa linda moreninha. Quando chega no meu show, vai entrando pra dançar O homem fica maluco e a morena dá um nó. Quando chega no meu show, vai entrando pra dançar O homem fica maluco e a morena dá um nó. É toda sensual que até parece um avião Os homens ficam maluco quando um está no salão. É toda sensual que até parece um avião Os homens ficam maluco quando um está no salão. E não tem jeito não, 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 tem jeito não. Nessa morena parece um avião E não tem jeito não, 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 tem jeito não. Tem a cintura de mole e o povo de violão E não tem jeito não, 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 tem jeito não. Nessa morena parece um avião E não tem jeito não, 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 tem jeito não. Tem a cintura de mole e o povo de violão Eita, negão, pra dançar! Dança, negão! Vai, vai, vai! Quem tá feliz ainda é o gritinho! Vai, vai! Alô, meu amigo Gabriel do Mutirão! Vai, 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 vai! Segura, negão! Vai! Segura, segura! A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola parei pra me ver Cavando de olhe, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola parei pra me ver Cavando de olhe, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você, meu amor Hoje na escola parei pra me ver Cavando de olhe, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você, meu amor Eu quero amar você, meu amor Hoje na escola parei pra me ver, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas estou te amando Hoje na escola parei pra me ver, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você, meu amor Hoje na escola parei pra me ver, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você Hoje na escola parei pra me ver, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você Segura! Hoje na escola parei pra me ver, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você Hoje na escola parei pra me ver, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você Hoje na escola parei pra me ver, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você Hoje na escola parei pra me ver, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você Hoje na escola parei pra me ver, tanto de paredes Caiu na minha rede, eu quero amar você Segura, galera! Duma, duma! E o telefone do sucesso é 9979-3813 Hoje o sete, quarenta e oito, noventa e cinco, quatorze Nove e três, dezoito Meia, oito, trinta e cinco Fala com o Roberto Rasso próprio Quem gostou faz barulho!